Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Rafael e Thiago E hoje é dia de... de... Hoje é um dia muito legal, muito bom Não é não É sim Não é, não é, não é, não é, não é O que nós temos hoje? O que nós temos hoje? O que nós temos hoje? Hoje é dia de vacina, pessoal Dia de vacina, dia de alegria Você é maluco, é? Não é não, é dia de choro Gente, infelizmente ou felizmente, né, a gente tem que dar vacina nos nossos filhos Nós estamos levando eles agora pro posto de saúde E aonde que é o posto? Aonde que é o posto? Aonde que eu não sei Aonde é o posto? Não sei Então, gente, nós estamos naquela casa que nós alugamos, né, vocês viram no vídeo anterior E a gente tá procurando um posto de saúde aqui pra ver se a gente consegue dar a vacina nas crianças Se a gente não conseguir aqui, a gente vai ter que procurar algum lugar mais próximo pra poder Tá, de hoje não pode passar Hoje é prioridade a vacina das crianças Além da vacina da gripe, o Lucas tem que tomar mais uma vacina que é tetraviral Ui, passou no caminhão, passou um barulhão aqui Nem sei se deu pra vocês ouvirem Eu não entendi o que ele falou Eu quero ouvir Não, essa parte é melhor você nem ouvir, porque uma já tá boa, né, amor? Já falei que tem uma, se ele souber, tem outra Sabe que são duas vacinas, imagina? Ah, agora eu não quero mais Agora ele já sabe, olha, gente Eu tô com medo Gente, o Thiago foi lá no posto, né, com toda a documentação das crianças E ele foi informado que aqui não está dando a vacina da gripe Então o que a gente vai fazer? A gente vai antecipar a nossa volta pra casa Na nossa cidade a vacina vai ficar disponível até o dia 10 Então a gente vai voltar antes pra poder vacinar as crianças E a gente tem uma opção também de procurar, né, nas regiões próximas aqui Algum posto que esteja dando a vacina Mas o certo é, as crianças não vão ficar sem tomar a vacina Então agora o Thiago foi no mercado comprar água E comprar alguma coisa pro almoço E as crianças estão aqui, ó Lucas, você achou o que aí? Uma castanha Isso aí é um pinho Sabia não? Um pinho que a gente enfeita sempre no Natal a casa, né? Vê se você acha outro Vai lá Sabe aonde que eu achei? Aonde? Então vê lá, vai lá Vai lá no labirinto das flores A Maru tá aqui, gente Olha que coisa linda Essas flores caindo aqui dessa árvore E ficou um belo cenário pra tirar uma foto bonita E o Lucas? Cadê o Lucas, gente? Gente, o Lucas sumiu Já achei, ó Olha só, o coração da mãe já acelerou já em um segundo Ele se enfiou aqui dentro, ó Cadê o Lucas, gente? Achei o Lucas Olha quem eu acabei de ver Chegando ali no carro Olha, ele foi comprar uma aguinha só, gente E um alface pro almoço Olha só como é que ele volta É sempre assim, né? Ih, gente, ó Os dois entraram Enquanto eu me distraí ali Vendo o papai Os dois entraram Olha a cara da Valô Meu Deus Vocês tão fazendo o que aí, crianças? Ó, vamos trolar o papai Vamos trolar o papai, tá? Thiago Cadê as crianças? Ué, tava com você no carro ali Ué? Sumiram? Não foi com você no mercado, não? Comigo não Nunca nem vi Ué, gente, eu não sei Cadê as crianças? Olha lá, Thiago Os dois escondidos Eu não sei, Thiago Vocês tão aqui dentro aqui? Será? Acho que eles foram pra... Olha lá, casa de Manuela Cadê Manuela? Cadê? Ah, achando! Ali, Manuela ali Agora, cadê Lucas? Cadê Lucas? Vamos procurar Lucas, gente Cadê Lucas? Lucas! Achei Ó, ai, Jesus Olha a roupa, tudo no chão, ó A defesa civil Claro, tá escrevendo Vou pegar Peguei Você viu que mamãe disfarçou? Você viu que mamãe caiu? Você viu que mamãe pagou mico? Gente, eu caí, pessoal Que vergonha O cara ali do caminhão Viu tudo Mas, enfim Disfarça Ajeita o cabelo E vambora E aí, Lucas? Tá feliz agora? Tá Porque eu não vou tomar vacina Você não vai tomar vacina hoje Mas outro dia você vai Mas vai demorar muito Ah, você que pensa Vambora Você Você caiu ali? Eu? Eu vi você caindo ali Eu não É um grito? Abafo, abafo, abafo Vambora, vamos Já deu Já deu o que tinha que dar E passado alguns dias Nós voltamos aqui Para a nossa cidade Para dar vacina As crianças aqui E eu já fui informado Que tem a vacina aqui E está aplicando E nós vamos entrar Com as crianças Tá aqui o Lucas Corajoso Tomou a vacina Bate aqui Tudo tranquilo? Não Não? Não está não? Já vou tomar a vacina Aqui no braço E a mamãe Acabou de pisar Um negócio que não É muito legal Não acredito Bom pessoal Graças a Deus Demos a vacina nos dois Não deu para gravar lá dentro Mas está tudo certo já O Lucas está aqui Mostra seu bracinho Filho O pessoal Não consegue mexer o bracinho Filho Tomou a vacina Tomou vacina O bracinho E na perninha O Lucas tomou duas vacinas Tomou duas vacinas Uma estava atrasada Que não tinha Mas nós Na outra vez não tinha Mas nós encontramos agora E a Manu tomou uma vacina E a Manu tomou uma vacina Então os dois foram Muito corajosos Né filho? Agora a gente está indo Para casa Fazer um almoço Bem gostoso A mamãe prometeu Dar um picolé Para os dois Depois do almoço A gente vai caçar um picolé Aqui para levar para casa E Deu tudo certo Você quer o que? Quer o que? Quer irmão? Não Chegamos Ah tá Espero que vocês tenham gostado Do nosso vlog Acompanhe nosso canal Se inscreva Deixe seu like E até o próximo vídeo Tchau 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 Até Tchau